E quem traz as atrações para a gente é a Giovana Palauro. Olá, Gi, o que tem de atração? Olá, Maíra e a todos. Hoje eu começo pelo interior, que está em cartaz em Maringá, no noroeste do estado, o espetáculo Show das Águas, com animações e efeitos visuais refletidos sobre a água. A apresentação tem ainda músicas e efeitos sonoros. O evento faz parte da programação de Natal Maringá Encantada 2023. As apresentações vão até 10 de dezembro no Parque Alfredo Nifeler. A entrada é de graça. Informações no site da Prefeitura de Maringá. Em Londrina, no norte, tem estreia. A Companhia Livre Teatro apresenta neste sábado, às 8 da noite, a primeira montagem, O Casamento do Pequeno Burguês, no Centro Cultural Seta. O espetáculo é uma livre adaptação da peça do dramaturgo alemão Bertolt Brechet, de 1919. As apresentações seguem até 6 de dezembro e os ingressos estão à venda pelo Simpla. Ainda falando em estreia, mas desta vez nos palcos aqui da capital, amanhã, dança e teatro se encontram no espetáculo Arrozes às Guardiãs, que homenageia a força feminina, o protagonismo de artistas africanos e brasileiros pretos. A montagem fica em cartaz até o dia 17, no palco do mini-auditório do Guaíra. Detalhes no site do teatro e ingressos pelo Ticket Fácil. No Guairinha tem atração para os pequenos. Amanhã e domingo, o público pode conferir a peça Arca de Noé, inspirado em canções de Vinícius de Moraes e Toquinho e direção de Edson Bueno. O espetáculo é inspirado nos poemas de espírito infantil que Vinícius escreveu para os filhos e resolveu transformá-los em música em parceria com Toquinho. Ingressos pelo site deobalada.com. Crianças de até dois anos não pagam. Eu fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. Maíra. Muito obrigada, Giovana. Obrigada, Giovana.